Se eu estiver certo em relação à emergência da inflação dos preços como um grande problema para o ano que vem, o ouro subirá, mesmo com o aumento das taxas de juros, a Lasder McLeod Gold's Money. Há temores de que esta alta do ouro seja temporária. No momento, os preços estão em torno do nível 1.190, após a commodity ter atingido mínimas de nove meses na semana passada. Considerando os eventos globais que têm sacudido os mercados nas últimas semanas, como essa alta do ouro deve ser avaliada? A vitória de Trump distorceu o mercado e o cenário atual com um aumento da expectativa de um dólar mais forte e taxas de juros mais altas para o ano que vem. Enquanto isso, o BCE e o Banco do Japão continuam com taxas negativas. Portanto, a vitória de Trump estimulou o dólar, o que é um fator negativo para o ouro no curto prazo. Isso explica o motivo pelo qual o ouro caiu, mas eu acredito que esse fator será superado e, eventualmente, o ouro ficará sujeito aos próximos eventos. Considerando as recentes notícias de que o Fed vai aumentar as taxas de juros em dezembro e a especulação do mercado de que o Banco Central vai continuar aumentando as taxas para combater a inflação em 2017, quais serão as implicações para os preços do ouro? Nós estamos vendo os efeitos de curto prazo no momento. Entretanto, eu acredito que os mercados estejam subestimando o potencial do aumento da inflação dos preços para o ano que vem, porque a expansão fiscal proposta pela nova administração de Trump terá um impacto maior sobre os preços do que a política monetária do Fed, que estimulou principalmente a inflação de ativos. Portanto, eu acredito que o mais importante a se monitorar será uma inflação de preços mais alta do que o esperado, e isso favorecerá o ouro. Com a aproximação do final do ano, é válido notar que os preços do ouro ainda estão 11% mais altos em comparação com o início deste ano. Mas o que os investidores podem esperar dos preços do ouro em 2017? Se eu estiver certo em relação à emergência da inflação dos preços como um grande problema para o ano que vem, o ouro subirá, mesmo com o aumento da taxa de juros. A única coisa que poderia impedir o ouro de subir seria uma alta das taxas de juros para um nível onde os investidores tentariam migrar dos bens e serviços de volta ao dólar. Nós já vimos isso acontecer no passado, mas seria necessário um forte pico nas taxas de juros. Essa seria a única ameaça para uma alta dos preços do ouro, mas eu não acredito que o Fed faria isso antes de esgotar todas as suas opções. Eu não presto consultoria de investimento, mas a minha opinião é de que essa atual queda dos preços do ouro é um bom momento para se acumular o metal, na expectativa de uma inflação muito mais alta do que o esperado para os preços do dólar no ano que vem. Isso já pode ser visto nos preços de matérias-primas e de commodities industriais, já que a China está acumulando estoque porque tem planos para industrializar toda a Ásia e Donald Trump planeja gastar cerca de um trilhão de dólares em infraestrutura. Portanto, as duas maiores economias do mundo vão começar a competir por commodities e matérias-primas e os preços do cobre já estão refletindo isso com uma força extraordinária. Essa é a minha perspectiva para 2017. E nesse contexto, a minha previsão é de que os preços do ouro vão subir. Alasder, muito obrigada pela participação. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta no site da Ducascope TV para mais notícias sobre commodities. Até mais! Até mais! E aí E aí E aí E aí İşte e aí E aí